Numa tentativa de golpe, o estelionatário pediu R$ 2.600 para a vítima. Ficou feliz, parceiro, porque a vítima começou a dar uma trela. Só que na verdade, a pessoa já estava ligada, já estava esperta, não caiu no golpe não, não caiu nessa conversinha fiada, né Jean? Quando com a ocorrência compareceu à delegacia por volta das 13 horas de ontem, a vítima, o homem de 57 anos, informando que recebeu uma mensagem de um número DDD 051, código de telefone da região de Porto Alegre, o qual dizia ser a sua filha, pedindo que transferisse o valor de R$ 2.600. A vítima informou aos policiais todos os dados bancários e também o nome e dados do beneficiado dessa transferência. Desconfiado, a vítima ligou para a filha e após a ligação para o número pelo qual a filha normalmente utiliza e sempre conversaram, esta informou que não teria pedido nenhum dinheiro ao pai. Sendo assim, a vítima procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.